E aí pessoal, os carros todos montados, ó Uma diquinha básica aí para o pessoal que vai acampar, fazer a expedição Levar o necessário, ó, dentro da escotilha Tá a parte de roupa de cama, né, que vai usar dentro da barraca, pasta de dente, material de uso pessoal Aqui dentro, alguns itens pessoal também, óculos, régua, aqui depois vai o celular Duas varas, maleta de pesca, porta isca viva Aqui tem uma comidinha, caixinha de gelo, isca artificial E dentro da segunda escotilha tem a barraca, né, barraca tá aqui dentro E uma bolsa com alguns itens também, bermuda, short, beleza galera? Não precisa mais que isso Mais peso você coloca no caiaque, mais difícil fica a expedição Então tem que usar somente o necessário mesmo, beleza? O que não pode faltar também é o colete O colete não pode faltar não Beleza? Aí ó, caiaque montadinho, pronto para a expedição em dois dias E comida, né, Fernando? Olha lá, comida não pode faltar Ah, esses caras trazem um rango top, óbvio, você vê, ó Aqui ó, fome não passa, beleza? E aqui tá o Ângelo, o caiaque do Ângelo também aí, ó Roupa de cama, maleta Leve, o caiaque do Ângelo tá leve O único volume que tá aqui é só isso aqui Mas é roupa de barraca Barraca, é coberta, tá levinho o caiaque, ó Duas varinhas também Porta isca O caiaque do Fernando também zerado de peso, ó Pra você ver, pessoal Tá vendo? Mínimo de coisa possível Bora lá, bora lá, bora lá Boa sorte, irmão É nóis Falou, véi Boa pescaria, meu parceiro Valeu Com Deus Bora lá Ele vai voltar, ele vai voltar Vai Nossa, ele podia voltar agora, né, véi Ó, o Ângelo tá com um peixe pego lá Possivelmente um peixe de couro Ele acredita que seja um pintado Vamos lá ver o peixão do Ângelo Fernando já tá ali na escolta Peixe brigador, rapaz Vamos a gente tá uns 5 minutos já brigando com esse peixe A gente se deu a encostar aqui, ó Pente, não escapa não Pera aí, anjo Vou pegar o alicate pra você Pera um pouquinho Pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Calma, calma, rapazinho Sem pressa A gente não faz nada Esse escapa mais, não Esse não escapa mais, véio Olha que coisa linda, véio Ah, Ângelo Aí, pessoal Vamos medir o pintado do Ângelo, ó Ó Ó, a gente faz o peixe pego aqui pra cá Régua da BGFA 99 Fazer soltura, Ângelo Preservar, galera, ó Pesca consciente Pesca consciente Você vai ter que tirar o... Isso, né Desenroscar os alicates aí A borracha que vai poder soltar aí Depois eu edito um pouco de voz Pra não ficar A parte que a gente tá falando De orientar Vocês esquecem Vai Segura o rabo dele Olha que beleza Com a vida Que maravilha, Ângelo Parabéns, irmão É nóis Cai não Você não pode cair Soltou Não tá pegando Tá vindo pra cá Tá um cara de ser barbado, véio É pequeno Se você estiver descendo Vê se tá aberto isso aqui, véio Tá descendo, ó Ai, papai O peixe tá descendo Tá Tá achando que é barbado, viu Ô, mandi Putz Que tamanho de mandi, véio Nossa Olha que tamanho de mandizão Menino Soltou Olha que mandizão Aô, pescabou de mandiova É pra vida, meninão Bora Peguei Peguei Fez couro, véio Pintadinho Pintadinho Pequenininho Que coisa linda, cara Ó Ó Ó Menino Olha só Olha que coisinha linda Opa Rapaz, esse peixe é forte, né, cara Peixe forte, peixe forte, peixe forte Peguei Peguei o alicate aqui, pessoal Pego Tá pego, meninão Aí, ó Mais um pintadinho Olha Que coisa linda Vamos tirar o alicate da boca dele aqui O anzol, quer dizer Mais um pouquinho ele engole tudo o anzol Boa Vou tirar o anzol Aí Mais um pintadinho, pessoal Eita, rio pardo Rio pardo Rio pardo Vamos soltar ele, né Vamos soltar Que esse aqui vai crescer muito ainda Muito, 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 muito Aí, galera Mais um peixe de couro, ó Do Fernando agora Mais um pintado Olha Olha o pintadinho Que beleza Que top Que top Mais um peixe de couro Vou subir ali pra filmar o Fernando Eu falo Essa isca Não, eu chegar nada Isso aí é Essas iscas não dá certo Essas iscas não dá certo Peraí Peraí Olha o pintadinho do Fernando Que top, ó Terceiro pintado hoje já Vamos fazer o soltar do bichão Pra vida Parabéns, irmão É nóis Peguei Peguei Outro peixe de couro Nossa Olha Esse maior, hein Dublê, velho Olha o dublê Olha o dublê de pintado Olha o Ângelo, ó O Ângelo com outro pintado lá Olha aqui Olha o tamanho desse pintado Olha lá o Ângelo com outro lá É isso aí Perdão De guerra É um dublê de pintado Olha que placa O peixe tá indo pra estrutura de novo Ó, dublê de pintado Eu com um aqui O Ângelo com outro lá Meu Deus Olha que coisa linda Olha esse peixe Olha esse peixe Ó, dublê de pintado Olha o peixe Olha o peixe Olha o peixe Olha o peixe Pegou Tá pego Ah, soltou, velho Não tá pego Tá pego Soltou Caçamba Caça, caçamba Caça, caçamba Nossa, cara O peixe tava pego Calma É, amado Cara, cara, cara Que dourado grande, velho Pesado, sabe? Você sente o peso do dourado? Douradinho pequeno faz bagunça, velho Piranha? Jamais piranha Um peixe de fazer isso Ó, o Ângelo acabou de Fisgar um douradão Peixão bonito, Ângelo Calma, mas tá com pressa por quê? Aí, ó O velho Ângelo Chegou o primeiro douradinho hoje Vai fazer a soltura Vamos lá O alicate não consegue abrir Porque falta uma parte do Dedo Foi pra vida, Ângelo Boa É isso aí, velho Esse Ângelo tá pescador demais Tá com outro dourado na ponta da linha Outro dourado Outro dourado Canivete, hein, Ângelo Que beleza Tô falando isso, irmão É igual a filmagem É igual a filmagem Eu queria chegar perto do carro Com o carro que chega toda vez perto Quer chegar perto Só segurar do lado do meu E agora, velho Que é poupança Meu, vamos ver se eu seguir Aí, aí Dá se tá Não, eu tô aqui Eu segurando ele aqui Ó Ô, velho Só bater? Peraí, gente Só tirar É, no branquinho aí, tá vendo? Aí, galera Mais um douradinho Olha que beleza Cor desse peixe Vamos ver Uma fêmea Agora, Ângelo Passa pro vídeo aí É, mas você passou pro vídeo? Não, não Passa pro vídeo Ó, o vídeo de baixo Ó o vídeo de baixo Esse aqui de baixo Certo o vídeo aí Tá Vamos fazer a soltura dele agora Já tá gravando Depois Aperta o vermelho Depois eu edito Não tem problema A gente falar agora não Depois eu edito Aí passa um pouquinho A gente vai pular de lá Vamos fazer a soltura Dessa belezura Desse dourado aqui agora, pessoal Aí, douradão Vamos soltar ele O peixe tá bem oxigenado Oxigenei bem o peixe já Esse aqui vai pra vida Todos vão pra vida, né? Bora É nóis Tamo junto Falei que o chicote estralar O chicote tá estralando Finalzinho de pescaria Nosso amigo Jorge Pereira Fiche Dei resgatar a galera aí, ó Jorge É nóis Foi bom de peixe, véi? Bom demais, hein? E aí, Fernando? E aí, véi? Perfeito Pescador da rodada É nóis, Jorge Vou encerr-te Pescar? Eu vou encerr-te Eu vou encerrer Eu vou encerr-te Eu vou encerr-te Meio E aí,浄 Fermin